O que é isso? Outro alguém já não me quer bem, eu fui esquecido Quem se lembra aquilo que me prometeu Que não sou mais eu, seu pai preferido Quem vai dar comigo, pois eu já não ligo para mais ninguém Mentira, saudade, infelicidade, por quem me quer bem Quem vai dar comigo, ser mais que um amigo é um desejo meu Não sejas bandida nos pares da vida, o seu bar sou eu Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Vem Bairar Comigo Música do cantor Valdir Passa, música legal Ok? Então vamos a videoaula de hoje Ok, a videoaula desta música é feita no tom de Mi Maior aqui Então ela é bem fácil, tá? Bem fácil tocar Começa aqui Música do cantor Valdir Passa Agora Então é bem simples, pega uma parte sextavada aqui, né? Mas é bem simples, né? Música do cantor Valdir Passa E a parte cantada você já sabe que, né? Viram no vídeo, né? É só seguir as notas aqui, o Mi Então aqui, né? É bem fácil, o Mi, o Si ou o Lá Na parte da introdução, a mão esquerda aqui, pega o Mi, ó É... Si Mi Si Vai para um Lá Si Bem simples, né? De fazer, então... Três notinhas, fácil de tocar, e a parte cantada aí, que nem eu falei, é só seguir conforme a gente está mostrando ali, né? Pode voltar o vídeo e assistir, que é bem fácil, ok? Então essa é a videoaula de hoje Tchau, 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 tchau Tchau Obrigado.